Ô Renato, me diga uma coisa, o que que você tem a dizer com bastante sinceridade sobre esse movimento aqui nas redes sociais mesmo, sem citar nomes, obviamente, não tem necessidade, de demonização do consórcio? Então, a gente não tava falando... O que que se faz isso? É falta de entendimento ou... Muito boa pergunta, cara. Eu tava, semana retrasada, eu tava em São Paulo, e aí a gente fez uma mesa redonda lá com presidentes de grandes instituições, com mais de 20 anos de mercado, e aí foram bancos, grandes bancos, né, grandes instituições, casas de investimento. Consórcio é muito pouco conhecido no Brasil, tá, ô Dani? O que se conhece é o produto consórcio, só a vírgula dele, só o que ele consegue, só o que os bancos fazem. O banco só faz aquisição primária. Só que o banco, ele vende o consórcio como produto de reciprocidade. Então, como é que o banco... O que que é aquisição primária? O que que é isso? Você é contemplado, compra teu imóvel, compra teu carro, tua moto, é isso. Só isso, só faz esse... E isso é o que o banco faz. Isso é o que o banco faz. E o banco faz como produto de reciprocidade. O que que é isso? É assim, ó. Fala, Dani, tudo bom? Fulano aqui, teu gerente. Dani, porra, tá chegando o final do mês, cara. Eu preciso bater minha meta. Me ajuda aí, aproveita ali. Aumentei tua linha de crédito, aumentei teu cheque especial. É assim que é vendido o consórcio em banco. Então, o produto que tem 60 anos, né, a parte de veículo tem desde 1960, e que você compra pra bater meta de um terceiro, cara, não pode funcionar. O que a gente vem fazendo durante muito tempo é fazendo uma disruptura de mercado, educando o povo, dando informação e educação financeira, falando consórcio é uma ferramenta de crédito muito interessante, desde que você faça com assessoria. E aí, eu vou falar no YouTube, tem muita gente falando bobagem, tem autoridade no ramo financeiro falando bobagem, eu não vou falar nomes, eu não vou falar nomes, mas ano passado, uma baita autoridade do mercado financeiro, que é muito respeitada nacionalmente, tá? Falou uma bobagem de consórcio tremenda. A gente foi lá, editou o vídeo dela, replicou o vídeo dela, e ela não falou com a gente até agora. Ou seja, não precisa conhecer tudo, mas fala do que conhece, não dá pra opinar do que não conhece. Conhece da parte financeira, de investimento e tal, fica na tua área. Não dá pitaco na área que você não conhece, ou vem conhecer. A maioria, Dani, a maioria falta de informação, tá? Não entende o produto, não sabe a lei, não sabe a resolução do Bacen, não sabe o poder que ele pode te alavancar, e não sabe a seriedade que tem a ferramenta de crédito do Brasil. Porque consórcio é uma linha de crédito similar ao financiamento, cada um com a sua proposta. Eles não são nem pra ser comparáveis, tá? Cada um com a sua proposta. Como linha de crédito, é muito interessante na nossa família, na nossa jornada de aquisição de veículo, de automóvel, de imóvel. É muito, desde que você entenda e seja bem assessorado. E aí eu falo até no mundo de moto, pra todo mundo que tá nos vendo aqui entender. Se eu compro uma moto hoje e tenho infelicidade com ela, não quer dizer que toda moto é ruim. Né? Se eu compro alguma moto e me arrebento com ela, dá um monte de problema, me deixa na mão, quer dizer que eu não compro mais moto por causa disso? Não. Você não teve uma assessoria adequada pra aquisição da moto. A maioria das falações de YouTube e rede social é pra engajar. A maioria é pra engajar. É pra lacrar, né? E o engajamento, assim, a meu ver, fraco. Porque você tá falando bobagem, né? É melhor... Assim, todo mundo que tem alguma coisa com consórcio, chama o especialista pra dividir tela. Chama o especialista pra bater um papo com ele aberto. É mais sensato, sabe? É mais honesto com o público. É verdade. Agora, uma pergunta que eu tenho uma dúvida cruel é o seguinte. O consórcio, ele serve para a pessoa que precisa do bem imediatamente? Vamos lá. O DNA do consórcio, o DNA do consórcio ideal é pra pessoa que não precisa do bem imediatamente. A pessoa que precisa do bem imediatamente, ela vai buscar ou recurso próprio ou financiamento. Ah, mas é caro. Mas é caro. O preço do financiamento é a pressa. É isso. Então, se você tem pressa e o financiamento, ele se justifica muitas das vezes porque o cliente quer comprar moto, não abre mão disso e tá tudo bem. Não tem caminho certo ou errado. Tem um caminho que pra você é confortável. Se você tomou o financiamento e tá alegre com a moto, maravilha. Não tem problema nenhum. A parte boa é que você pode também ter um consórcio paralelo e quando contemplar, quitar o financiamento. Aí você paga menos juros ao outro. Isso. Perfeito. Eu lembro que a gente tinha conversado muito sobre isso mesmo, né, cara? Faz um financiamento, mas primeiro, né, cara? Faça uma consultoria primeiro. Agenda com o Renato. Falei, Renato, eu preciso de uma moto, preciso de 50 mil pra comprar uma moto. Vou tomar um financiamento, vou pagar X parcelas do financiamento e nesse meio tempo eu consigo pagar também o consórcio e eu quero usar o consórcio pra quitar o financiamento. É engraçado que eu acabo falando pra muito cliente o que eles não ouvem de ninguém. Eu falo pra muito cliente, vai lá e toma o financiamento. Que isso que você tá falando pra tomar o financiamento? Eu tô porque você quer comprar moto no mês que vem, cara. Sim, ele tá na hora, né? É, assim, as pessoas têm que entender que a aquisição de um bem, seja ele moto, carro ou imóvel, tem um composto razão, mas tem um composto emocional. Tem um composto que é a gente ter a vontade de sentar na moto e andar na moto. E isso não tem matemática que vai fazer a gente não comprar. Então, com a consultoria, eu vou falar pra você tomar o financiamento, você quer ficar tranquilo que eu não vou falar pra você comprar o consórcio pra comprar a moto no mês que vem. Eu vou falar pra você comprar o consórcio pra tua jornada de aquisição ser menor, ser mais baixa, pagar menos juros. Se você, se tiver dentro do teu fluxo também, se não tiver, não tem problema nenhum. Olha o Carlos aí. Carlos Magnus Faria, tá perguntando o seguinte, mas não foi o Brasil que inventou o consórcio? Foi o Brasil que inventou o consórcio em 1960, o consórcio eletrodoméstico de veículo e o consórcio imobiliário desde 1991. A primeira empresa que teve autorização do Banco Central pra consórcio imobiliário em 1991 foi a Demicom. É um produto brasileiro, orgulhem-se disso, tá? E no outro dia alguém me perguntou assim, se fosse bom, os Estados Unidos tinha. E aí eu falei pra esse cliente assim, primeiro que os Estados Unidos tem uma economia muito diferente da gente. Segundo que eu tô operando nos Estados Unidos há um ano e meio. Então eu tô vendendo consórcio pra brasileiro nos Estados Unidos há um ano e meio. Na maior economia do mundo, que a taxa de juros hoje é alta. Então, o produto é brasileiro, é bom o produto e para de achar que tudo que é americano é bom e tudo que é brasileiro é ruim. Tem muita coisa no Brasil boa, tem muita coisa nos Estados Unidos ruim. É, essa seara aí dos Estados Unidos, comparando com o Brasil, é um terreno que é bem difícil pisar, mas realmente... É porque é difícil pisar... Comprar eletrônico, comprar automóvel com juros baixos é excelente. Exatamente. Tem coisa que não é. Tem um monte de coisa que não é. Na história da economia dos Estados Unidos, a gente tem a maior economia do mundo com uma taxa de juros baixa. Então, pra aquisição é ótimo? Sempre foi bom, continua sendo. Mas se a gente pegar a realidade deles, hoje a taxa de juros é alta, perto do que era. Pra eles, pra gente não, tá? Não dá pra comparar a economia daqui com de lá. Mas se você perguntar ao americano hoje o que ele acha da taxa de juros atual pra comprar imóvel, comprar veículo, ele acha alta. Bem alta. E na Europa também. É isso mesmo. Beleza. Show de bola. Fala, americano de araca. Você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista. E agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, americano. Entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.